Seja muito bem-vindo ao podcast Na Mochila com Fantose, onde a adrenalina do esporte encontra a emoção do rali, né? Eu sou Tiago Fantose, gostaria de primeiro começar fazendo um agradecimento especial a Full Power, essa casa que nos recebe também. Grande Edu! A Moto.com, que também foi da onde nasceu todo esse projeto. Agradecer aqui a todos os convidados, os patrocinadores, que a gente ainda está atrás deles também, né? Não tem muitos para a gente agradecer, mas... Ah, estou vendo um ali vindo, hein? Todos, todos são muito bem-vindos, todos os parceiros, apoio, são muito importantes. E claro, você que nos acompanha, que está interagindo, mandando suas perguntas, comentários. Isso é muito importante, não só para a gente direcionar o nosso roteiro, mas também para a gente conseguir trazer informações mais relevantes para vocês. E, bom, nos sigam no Instagram. Deem um like no vídeo. Por favor, sempre muito bem-vindo. Novidade sobre o programa. Hoje a gente tem um formato e roteiro, né? Então a gente está evoluindo a cada dia. Então hoje a gente vai dividir com algumas pautas. Então a gente vai começar primeiro passando uma sequência de entrevistas, depois a gente vai comentar sobre os dois primeiros dias, né? Já que a gente não fez o podcast de domingo, que era dia dos pais. Tem muita coisa para a gente dizer. Mas trabalhamos, né, Tiago? Fez algumas entrevistas. Estávamos trabalhando. E aí a gente, claro, fazer os comentários do dia de hoje, né? Os resultados, as características do dia de amanhã. Hoje que o Rally chega nessa segunda-feira em Chique-Chique. E, claro, nossos tão famosos palpites do que a gente acha para o dia de amanhã, terça-feira. Então agora, dando aqui boas-vindas, oficiais. Valeu, valeu. E aí, Tiagão. Gui Caio, Quito. Salve, galera. Márcio. Beleza, pessoal. Tudo bem aí? Estamos aqui de volta. Vamos começar. Acho que a gente vai começar agora as entrevistas. Antes de mais nada, fazendo uma retratação. Por quê? Pois é. Por quê, Tiago? É aquela coisa que vira e mexe acompanha algum Rally aqui ou ali, né? Mas... Divergências de informações. A gente fez toda uma cobertura do último dia de Rally. No caso, a primeira etapa. Com informações da prova divergentes. A prova aí do Cronosat, né? Que estava mostrando que era... Então, efetivamente, enfim, era... Então, o que aconteceu, na verdade, né? Para o pessoal entender, a organização, ela inverteu o primeiro dia com o segundo. Então, o primeiro dia ia ser uma etapa mais light, 170 km. E, na verdade, o pessoal já começou com uma etapa de 600 km. Que era o segundo dia. E aí, acabou 30% do grid tendo problema, né? Como é que foi, Tiago? É uma mudança técnica? Mas tem os vídeos aí, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos começar. Vamos começar com a entrevista do nosso diretor. Doutor de prova, Edgar Fabre. Não, de fato, não era, né? A gente ia fazer a primeira etapa, o que vai ser amanhã. Que é uma especial de 174 km. Mas por um problema de logística da gente mesmo, né? A gente viu que os deslocamentos das equipes iam ficar muito longos. Para depois ir lá para chique-chique, né? Então, nós tivemos que fazer essa alteração. Então, de fato, eu ia começar mais light. Que é a etapa de amanhã. Mas ela também não tem muita coisa de light, não. Eu só ia diminuir um pouco mais a quilometragem, né? E aí, acabamos fazendo essa primeira especial. O primeiro dia bem longo, bem duro. E já vai mostrando, né? Para quem está... Se você está bem adaptado, bem treinado no seu carro. Se o seu carro está bem também. Alguns pilotos fizeram escolhas erradas. Por exemplo, saíram com um step só. E a gente falou. Vai ter muita pedra. Saiu com um step só. O pneu já fura um. Você já está sem step. E aí, a gente mostrou aqui. O OTV furou quatro pneus. Exato. Não, eu... Em algum momento lá, o OTV e tal. O cara falou. Olha, ele está andando. Mas ele continua andando. Ele está com dois pneus furaram. Se ele parar. E aí, ele foi andando até onde deu. Mas acabou ficando pelo caminho. Tem quanto. O pior e o melhor, né? Exatamente. Aqui ele comentando um pouco das dificuldades, né? Do... Falando que a prova realmente foi bem longa, né? Nesse primeiro dia. Um pouco mais duro, né? E com muita pedra, né? Para a quebradeira, estourando o pneu. Como é que vai ser a cara dos sertões, né? Mas, para a nossa grata satisfação, os competidores, a maioria deles... Alguns sempre reclamam, né? Aqueles que estão aqui na minha listinha, que os que quebraram, por exemplo. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Mas, eu vou mostrar. A maioria... Gostou. Gostou muito. E a prova em laça, Edgar? Qual que era a ideia? Por que a prova em laça esse ano? Primeiro que eu acho que é uma tendência que vai vir para ficar aí. No mundo isso está acontecendo, né? Porque você esteve com a gente o ano passado, né? Toda a equipe da Live Sports. Viu que é dureza. A gente sai de hoje aqui. Amanhã nós estamos a 500 quilômetros lá. Meu Deus! Você sai deslocando o trânsito, tudo. Chega lá, tem que fazer o último programa da noite. Então, é o que eu estava falando agora aqui, atrás das câmeras, né? Você vê que gostou. Se nós fizemos a etapa, voltamos para o mesmo lugar. Amanhã é a mesma coisa. E você sabe que é muito duro a gente realmente deslocar. E assim como para todo aqui o nosso circo, aqui, né? De estrutura, né? Vocês veem aqui, nós estamos em um parque de 130 mil metros quadrados, né? E a gente precisa de, no mínimo, 70 mil metros. Então, é aquela coisa, como o circo da Fórmula 1, dos outros. Esse negócio de deslocar todo dia para outra cidade vai ficando muito cansativo e logisticamente fica difícil. Então, essa foi a ideia inicial. E todos, praticamente, todos os competidores vieram nos elogiar e falar, né? Tem que fazer isso para sempre agora. Principalmente as equipes de apoio, né? As equipes de apoio agradecem. É que é isso, né? Toda estrutura, mudar os 500 quilômetros e tal. Sim, ir, voltar, ir, voltar. Para a equipe de apoio é puxado. Para os pilotos, eu acho que pode ter gerado aí alguma... Né? Porque, sei lá. Não, eu queria... Qualquer mudança, você fala assim, pô, será que essa mudança foi boa para mim ou não foi? Será que eu me dei bem? Será que o meu concorrente se deu melhor? Não sei. Eu vou aqui assim, até peço aqui licença e me desculpar se o som não estava muito bom da entrevista. A gente está evoluindo aqui. A gente está num processo de trocar a roda do carro com ele andando. Vocês podem ver que a gente já tem até um layout, já temos o logo, já temos um nome, o podcast, mas a gente ainda está ajustando essas partes técnicas. Bom, agora a gente passou três entrevistas do Edgar. Resumidamente, uma é a que ele explica a alteração do dia 1 para o dia 2, a alteração de dia, né? Na outra entrevista ele fala sobre a dificuldade técnica e, por fim, ele fala sobre uma novidade desse ano dos sertões, que é em laço. E eu aqui gostaria de destaqueir alguns pontos aqui que eu quero levantar na mesa para a gente debater. Manda bala. Primeiro que, assim, o que me levanta um ponto importante é como que essa alteração foi feita tão em cima da hora, né? Um evento que aí a gente fica um ano... Não deu tempo de avisar nem a imprensa, né? A gente fica um ano... A verdade não teve um comunicado, um comunicado oficial, não teve... Eu não vi, pelo menos, o próprio aplicativo que você acompanha dele também mostrava que as empresas são curtas, são longas. Eu acho que, assim, ele comenta que é um problema de logística, né? Mas como que isso não foi pensado antes? Essa que é a pergunta que fica. Principalmente porque, assim... Porque o Rally, ele é um ano de planejamento, até mais, né? Às vezes, então... E a gente tem essa divulgação... E o primeiro dia, pô, é o primeiro dia. A gente tem uma divulgação do evento que já foi feita com três, quatro meses de antecedência, né? Eu acho que pegou muito piloto de surpresa. Eu acredito, assim, que não é questão de pegar piloto de surpresa. É toda uma preparação, tanto da equipe técnica que está trabalhando, como principalmente de nós, que somos espectadores, os fãs apaixonados, a gente que estava cobrindo como imprensa. Cara, acho que o negócio é a gente cumprir com aquilo que foi combinado, né? Está escrito lá, então que nem... Os pilotos estão pagando por essa organização também, né? E aquela tal questão, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que são as comunicações oficiais do evento, né? A gente estava acompanhando as comunicações oficiais do evento, eu não estava sendo divergente. Estava. Então, isso gerou uma confusão. Eu, assim, vou ser um pouco crítico. Quem me conhece sabe o quão crítico eu sou, mas é por uma coisa positiva que aqui eu percebi... Sempre lutando pela melhoria do Rally. Pelos pilotos, e sempre pelos pilotos, né? A gente fala aqui problema de logística da organização. Aí eu faço a pergunta, e os pilotos? Ah, porque esse foi o problema de logística da organização. Não, para os pilotos também, né? Então... Está falando que o cara se preparou para um lugar mais curto, tal. Então, você vem com o Diacur, aí ainda muda em cima... Qualquer mudança repentina no Rally, o Rally já é de mudança repentina de acordo com a sua performance. Você pega mais uma extra, assim, por exemplo... Não é o caso dos sertões esse ano, porque a planilha solta antes. Mas como, por exemplo, em muitos Rallys, você tem que mudar a planilha, corrigir a planilha na noite anterior antes de largar. Isso toma um tempo... Mas o que eu percebi também, que torna tudo isso que a gente está falando um fato, né? Se você pegar... Buscar os fatos ontem, que foi o dia que era para ser o primeiro dia, 95% da prova terminou. Sim. E o primeiro dia, que era para ter sido o segundo dia, todo mundo quebrou. É, 20% que... 30% do grid não chegou. Então, o pessoal foi... Eu acredito que tenha sido prejudicado, que mostra que foi prejudicado, né? Eu acho que, assim, qualquer formato que for... Qualquer formato que for é igual para todo mundo, acima de tudo isso. Também. Eu acho que, assim, o começar muito difícil, começar mais fraco... Não muda muito, né? Eu sou sempre do Rally, isso é sempre mais difícil. A questão principal que eu estou querendo levantar aqui é a parte da organização. Total. É uma questão de ser um roteiro que foi lançado com tanta antecedência. Como que chega na véspera e me lançam que, ah, precisamos mudar, porque era melhor para a organização. Combinado no sai cara, né? E em todos os comunicações oficiais, fala a outra configuração. É isso que... E eles foram... Na verdade, eles praticamente se retrataram, né? Quando o cara fala isso. É. Ele está meio que mostrando para o público que... É que eu senti um pouco de falta de meia-culpa, entendeu? Total, total. É, então, assim, acho que a organização precisa começar a puxar um pouco mais as suas responsabilidades como organização. Porque eles estão tratando como se fosse uma coisa normal, né? Entendeu? Ah, não, mudamos um dia por problema de logística nossa própria, né? Isso não é mais um rali. Não quero, né? Estou pagando. Posso levantar uma questão aqui? Os caras estão pagando e estão pagando caro pela logística deles. Como estaríamos hoje, hoje, o dia final da primeira perna da maratona, se tivesse sido a ordem correta? Então, um dia de 175 quilômetros especial, depois o dia longo de 670, que teria sido uma quebradeira, e aí você entrar no primeiro trecho especial. Você vê que muda completamente. A dinâmica do rali muda completamente diferente. Mas o que eu quero dizer? Mais uma vez, mais uma vez, eu acho que é legal isso. No rali a gente não tem esse se, né? Se papai fosse mamãe, enfim, não existe se, não existe. E uma verdade é, é igual pra todo mundo. Então, a gente partindo dessa premissa, tá fair play, continua igual pra todos. A questão principal é só, como que você me lança um roteiro em maio, assim, passa-se tantos... Na véspera do rali, identifica-se um problema de logística pra organização, né? Não estão nem pensando nos pilotos. Então, esse é um ponto que eu quis levantar. Acho que também, quando ele fala sobre dificuldade da prova, com todo respeito aí, né, pra quem tá organizando, que eu tenho muito, mas isso é o que nós, no CrossCount, queremos. É dificuldade. Acho que ninguém tá aqui pra fazer prova fácil. Total. Isso é uma obrigação da organização. Não acho também coerente, né, a organização passar essa informação com um ar de graça, de sorriso na cara, porque não, não tem que ter sorriso na cara, não tem que ficar feliz com ser difícil e tirar você da prova. Mas sim, de fazer, ah, você quer o mais difícil, eu vou te entregar. Mas falando sério, não é brincadeira, não quero ver você quebrar, mas eu vou te entregar uma prova difícil. É verdade. Acho que ele falou algum, tem alguns que sempre reclamam. Edgar, você tem que escutar os que reclamam. Como diretor de prova, os que elogiam não servem pra nada, a não ser pra encher o brilho, né, só, só, você tem que escutar os que reclamam, porque dos que reclamam, que são seus clientes... Normalmente é uma crítica construtiva. O pessoal que tá lá não tá lá pra, né... Tá apontando o dedo, né. Exato, pelo contrário. E o ponto que eu levanto aqui, quando ele fala do, né, piloto que saiu com o pneu errado, com um step só, o ponto que eu levanto aqui principal é a credibilidade que a gente tem hoje nos briefings da organização. A informação que você recebe pra se preparar. Levar realmente essa informação. Falou isso em outro podcast, né, que assim, a gente tem no rally as curecas, que é o que vai dizer o perigo, né, daquela referência em específico. E isso é muito relativo, porque quem fez o levantamento tava em outra velocidade, tava com o carro de outro setup, então às vezes uma dificuldade que é maior é menos, na velocidade que a gente tá, uma dificuldade que era menor se torna maior. É, às vezes uma coisa que o cara ignora, na verdade pra quem tá vindo a 120 km por hora, aquilo se torna um negócio que ele é irrelevante, né. Mas aí o que que acontece? Que é o que aconteceu... Essa é uma briga... No carro do cara que vai passar, desculpa, Júlio, né. É, essa é uma briga que eu tenho já faz muito tempo em relação à planilha, e a gente tem hoje um dos melhores caras que faz planilha do mundo, que é o do SACS, é um cara que pouco aparece, mas que é uma das maiores peças da organização, e ele teve um direcionamento né, lá de trás, de fazer uma referência, uma planilha com muita referência, porque os equipamentos eles eram muito, é, muito piores, né, muito menos desenvolvidos, a gente não tinha, a gente não tinha equipamento de ultrapassagem, a gente tinha uma série de limitações tecnológicas de segurança, que na época justificava você ter tantas referências, só que hoje em dia isso evoluiu, os carros evoluíram, e aí o pessoal acaba, é, começa a falar, e quando eu falo, se você acredita demais na planilha, se você não acredita, se você fala, pô, essa referência, aí você começa, e eu acho que tem que ser muito leitura de terreno, cross country é leitura de terreno, você tem que saber ali, as referências tem que ser, obviamente, de perigo, mudança de referência, e uma confirmação de roteiro, e assim, e a leitura de terreno, mas quando eu falo de credibilidade, eu entrei na parte da planilha, mas não queria falar da planilha, eu queria falar do briefing, porque uma coisa que me chamou a atenção, né, que o Edgar falou, que orientou no briefing para as pessoas, que era uma etapa muito dura, o que é importante a gente salientar, que é, vale como reflexão também para a organização, que assim, no ano passado, a gente teve uma das edições, que foi a maior edição do Rally, e que eu digo que assim, foi o Sertões que eu fiz mais fácil da minha vida. E acho que girou bem redonda, foi no ano passado que uma das últimas etapas foi cancelada, também que estava uma chuva, ou foi um ano... Não, não, isso foi em 2020. Tá. Mas ano passado, pô, fluiu legal a prova. Não, foi muito legal. Apesar da distância, acho que foi uma prova super bem executada, planejada. Não, 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 a prova em si foi sensacional, o que eu estou falando é que no briefing, no ano passado, chegavam falando, não, porque amanhã é o dia mais quebradeiro, amanhã vai ser duro, a gente andava, era só estradão. Ah, não, amanhã é o dia quebradeiro, só estradão. Então, assim, foram 14 dias de prova, eu te arrisco dizer que 3 ou 4 foram dias bons, prazerosos, os outros 10... Mas sabe o que eu acredito? Por exemplo, você está, né, era um rali de quilometragem muito extensa. Muito extensa, é. Se você acaba não pegando estradão retão, você não sai do lugar. Sem dúvida. Então, como eles queriam ir muito longe, acaba que você faz um rali em linha, né? Tinha que sacrificar um pouco ali. Agora, por exemplo, você vê que o rali, ele não é em linha, e é o que o pessoal está falando, é muita conavegação, é muito, é um rali diferente. Mas sabe o que acontece, Gui? Mas acho que era a proposta do rali. Não, mas se você analisar o mapa do ano passado, é que eu acho que, assim, uma coisa não dá pra justificar a outra, mas se você analisar o mapa do ano passado, a gente não sobe numa linha reta. Não que justifique. A gente não sobe numa linha reta, você vai pro lado, você vai pra aqui, você vai pra cá. Então, seria o caso de você, ao invés de vir pra cá e voltar, você seguir numa linha reta e fazer uma coisa mais travada. Assim como muita navegação por GPS, por Waypoint, que a gente não teve nenhuma, acredito que esse ano eles vão fazer mais. Total. O salário de Foz do Iguaçu, ano passado, foi acabar lá em Salinópolis, mas você vê no mapa, corta o Brasil inteiro, assim, né? Mas se pegar, a gente rodou o ano passado 7.600 quilômetros. Se pegar uma linha reta de Foz do Iguaçu a Salinópolis, vai dar 3.000, 4.000 quilômetros. Ou seja, 3.000 quilômetros, a gente andou fazendo assim, só que não andamos fazendo assim, andamos fazendo retas, né? Porque foi muito reto. Mas eu acho que era uma característica do ano passado. E um outro ponto que eu, daí já na terceira... Podemos até perguntar pros navegadores esse ano, né? Como é que tá esse negócio de... Ah, tá todo mundo gostando, tá todo mundo se perdendo. O que eu acho, o que a gente vê... Os navegadores são os heróis desse rally. A maior prova disso tá nos resultados. Então, assim, a gente vê uma alternância de resultados, de como tá acontecendo, é o que mostra um grande rally. Aí, na terceira entrevista do Edgar, ele fala da prova em laço, que isso eu acho que é um formato extremamente inteligente, econômico, né? Pra todos os competidores, pra organização. Ele traz um maior benefício para a cidade local, que consegue explorar mais o evento. Eu acho legal, só que ele comentou que a Live Sports, na primeira participação, percebeu isso. Que bom que a gente, depois de 30 anos, percebeu que a gente fazer uma prova em laço, ela... É uma crítica que, realmente, todos os pilotos vinham fazendo há muito tempo. E ele falou que esse torna-se um desafio da organização. Que, assim, sem dúvida nenhuma. E eu diria que, assim, o desafio da organização são vários, né? A organização... Mas esse você disse que é um acerto tardio, é isso? Hã? Tá falando que esse é um acerto tardio, fazer a prova em laço. Sim, sim. É claro que isso já era uma... Era uma tendência. Um pedido nosso, como pilotos, né? O mercado já pedia isso há muito tempo. É que a gente tem, sendo bem sincero, hoje uma dificuldade. Porque, às vezes, você escolhe a cidade em função de acordos comerciais, acordos com as prefeituras. N fatores, né? Então, você tem que seguir, ali, às vezes, um rito. Mas, obviamente, se você conseguir ficar sediado, que é o que, lá na Argentina, é uma grande vantagem dos ralis que a gente participa lá. Que você pega e faz dias extremamente longos e a equipe de apoio fica no mesmo parado. A equipe de apoio tá lá no estádio, tá lá no autódromo. Fica desgastando tanto a equipe de apoio, né? Ela tá mais preparada. É um desgaste... Manda as picapes e deixa a base armada lá, preparando, esperando os caras voltarem. Mas, enfim, nesse lance do desafio, queria aqui aproveitar pra parabenizar toda a organização, a Dunas. Porque, realmente, colocar um evento desse de pé é uma coisa... Fenomenal. Fenomenal. Todos, todos, sem igual, estão de parabéns. Eu acho que tem uma equipe de comunicação. Fazer a comunicação, a cobertura, num rali desse. Aí tá bem legal a cobertura, né? A Live Sports é... Você pode imaginar como que era lá atrás, né? Em Tiago, 2000, 2000. Tinha época que a gente ia pra lá e ficava, era 15 dias desligado do mundo, porque não tinha celular que funcionava, entendeu? Chegava numa cidade e não tinha dois orelhão. Mas ainda que hoje tenha Starlink, tenha todas essas tecnologias, ainda assim é muito complicado. É total. A parte... É complicado. É, a parte que o Edgar fala dos parques fechados são coisas que às vezes é pequeno e que ninguém observa, mas... É água, energia. É água, é espaço, são... Estamos falando aí de 70 a 130 mil metros quadrados. Não, mas além do espaço, é um espaço que tem a energia pra suportar, sei lá, quantas mil pessoas, a água pra... É, 5 mil pessoas circulando lá por dia. E a água foi o protagonista aí, parece, de ontem pra hoje, né? Não, e a gente vai já entrar nos dias de hoje. Muitas pessoas passando mal. E a gente teve, a gente tem esse resíduo de lixo, que eles também falam, que a organização a gente tá se preocupando muito. O SAS, né? O SAS, que faz um trabalho... Todo trabalho ambiental. De ambiente, de parte social também. Pedimento odontológico, né? Pediatra. Pediatra. É fenomenal. Esse é o sertão mais lindo que tem, é transformar o lugar pelo qual a gente passa. E eles estão trazendo esse ano também, como o ano passado foi o primeiro, o Rally da Educação. Esse ano também tem o Rodolfo, que chefia o Rally da Educação, e eles estão levando também a educação pra várias cidades por onde passa o Rally, né? E aí... Porque a gente pode somar a saúde e a educação, né? Pra finalizar aqui, acho que a equipe do Rally, que também tem... A parte do roteiro, é óbvio que sempre é um... Imagina você montar um roteiro de 5 mil quilômetros. Que há 30 anos não se repete. É, do SACS e daí toda a equipe técnica, você fazer a segurança disso, né? Então, a segurança disso é desde o fechamento, então imagina que aí a gente tem em média 500, 600 quilômetros por dia. Você faz desde o fechamento disso tudo, pra que nenhum carro entra no percurso, como também a parte médica, né? De você conseguir dar um resgate lá imediato. Os sertões têm números absurdos, assim, que é, sei lá, em menos de 5 minutos, um médico chega num acidentado. Então, assim, realmente é um rali de primeiro mundo. Organizar um circo itinerante de 5 mil pessoas pulando pra lá e pra cá, fazendo de tudo. É uma microcidade aí, né? Bom, a gente já tá aqui com o nosso tempo andando. Então, já passamos as novidades. Agora a gente vai entrar, então, nas entrevistas. Passado entrevistas, vamos comentar sobre os dois primeiros dias do rali, que é sábado e domingo. Sábado e domingo tivemos bastante coisa. Foi uns dias difíceis. Muito movimentados e que dizem muito a respeito do que virá. E aí, faremos os comentários dos dias de hoje, os resultados, as características de amanhã e os nossos famosos palpites. Ah, essa é a parte boa. Quem que a gente tem agora aqui no... Agora a gente tem as perguntas. Ah, Bina. Bom, Bina, navegador do Júlio Capua. Eles que no primeiro dia, em que quilômetro, Quito? 100 quilômetros rodados com o carro. Que tristeza. No começo, no começo, teve uma... Enfim, era... Ele vai explicar. Depois a gente fala o nosso... Vê se você consegue botar o microfone ali. Assunto, nosso infeliz assunto do primeiro dia do rali. Vocês, literalmente, tiveram uma pedra no caminho, né? Conta pra gente como é que foi. O que aconteceu? Cara, na verdade, não foi uma pedra no caminho. Era uma plantação de pedra. É rir pra não chorar, né? A gente tava... A gente foi pro Prime, né? Fizemos o Prime. Ficamos em oitavo na classificação, lá no prólogo. E... Conseguimos fazer o Prime. E a nossa ordem largada ontem foi sexta posição. Muito bom. A gente tinha passado quiga já uns... Uns 20 quilômetros antes da... Do acidente. E távamos em quinto. Cara, todos os carros passaram reto ali na mesma referência. Era uma... Era uma... Era um trecho ali com... Dois quilômetros de... Carros, motos e outra vez. Sexta marcha, tudão. E no meio do caminho ali não havia uma. Não sinalizaram. Na verdade, tinha uma curva bem fechada pra esquerda. A gente tava... Levantamos agora aqui a telemetria do carro. A gente conseguiu de 160 por hora diminuir pra 70 por hora. 160 pra 70. Em sexta marcha. Em quatro segundos. O que dava, fizeram uma reta gigantesca, assim. Próximo, porque a referência era só com um quilômetro pra frente. Íamos frear, diminuir bem, mas não... A gente varou reto na curva. E tinha uma cara... Era uma plantação de pedra, assim. E por azar, uma das maiores que tinha ali pegou na... Pegou na suspensão do meu lado, né? Pra variar, né? Sempre o lado navega. Sempre o lado navega, né? Sempre o lado navega. Corrada dianteira, corrada traseira. Salvo o piloto. Enfim. Daí acabou o dia pra nós. O problema é que o carro pegou em alguns pontos do... Fica difícil derrumar aqui, sabe? Assim? Você acaba perdendo a concentração, né? Depois de um acidente desse... Confiança em toda a linha, na navegação, né? Na verdade, eles nem tinham pegado, né? Porque tava largando 100 quilômetros de prova. Nem chegou a... É. É isso aí. A conexão sempre é uma beleza lá ali, né? Ele vai mostrar agora o carro deles. E aí, depois a gente tem uma entrevista com o... Com o Boss. E depois a gente tem uma on-board da imagem dessa referência. Tem a do Lupe também, né? Não, não. A entrevista do Lupe é no final. Tô falando dessa referência e se... Ah, dá. A gente vai ter a entrevista... Na seguida desse ponto aí, que foi crítico no dia... No domingo, né? Na segunda. Isso foi no sábado. Sábado. Foi o primeiro dia. Das nossas participações todas que tivemos, eu e o Júlio, essa foi a primeira em que o carro tava pronto... Olha que loucura. Há muito tempo, já. Eles todas as provas terminaram. Passado, a gente correu com os... Olha, olha lá. Ele vai falar, ó. Track record. Uma suspensão igual a do Lucas. É... Ah, aí. Demais, cara. Demais, demais. Quando a gente saiu do radar, a gente viu que a gente tava com o segundo tempo ali, tava muito próximo com o tempo do tiro de barros. E daí já dá aquela empolgada também, né? Mas, cara, foi uma fatalidade. Pergões, né? Você que já fez infinitos e sabe como é que é. A primeira é que a gente perdeu a nossa... A nossa... Eu e o Júlio, a gente tinha terminado todos, né? Até agora. Tinham terminado todos. E você vê como é louco, né? Porque esse que eles estavam com o carro há mais tempo pronto... Que mais se preparou, vamos dizer assim... Que mais se preparou, vamos dizer assim... Que estavam mais tranquilos. Que mais me preparei, que eu tô mais bem preparado para o rali... Foi justamente o que eu tive mais azar. Enfim... Quando eu falei, vamos... Foi uma pena, foi uma pena, realmente. É, a gente fica bem... Também muito ouvindo o que vocês sabem, a gente coloca o telefone. Nunca sei se o pior é... Nadar e morrer na praia ou... Nem conseguir sair nadando direito. É muito triste. 100 metros rasos numa maratona... É nadado, né? É dureza. Já tava lá no final, tinha pelo menos alcanado e curtido. E tendo feito aí um grande check-down do carro pra ver, que a gente não teve nem esse gostinho, né? O carro tá aí atrás. Se você olhar, o carro... Cara, tá montado. Mas e a coragem? Tá montado. E a coragem, depois de arrancar três rodas? Aquele trinquinho que você não vê. Lucas, a suspensão traseira... Posso até te mandar uma imagem aí depois. A suspensão traseira arrancou fora. Arrancou tudo, imagina. Arrancou fora. O que a gente tá rodando aí nas redes sociais. Não, era a pedra de um metro. Isso tá sendo replicado absurdamente nas redes sociais. É impressionante. A velocidade, a segurança e a destruição. E eles estarem bem. Não, o que é... Ele falou... Não era o caso. Não era o caso. Que pena, Edu. Você viu que eles estavam preparados pra arrumar tudo, não... Não é pena, cara. Muito, muito... É chato. E assim, mesmo que a gente tivesse ficado de fora ontem, se a gente achasse que o carro tinha condições de continuar, a gente teria continuado pra fazer... E botar na conta aí mais uns certões. Mas infelizmente, nós optamos por não continuar, porque a gente entendeu que o carro já não oferecia segurança mais. A gente não viu o carro, né? Pra explicar pra você que tá em casa, né? Os certões, eles são sete dias, oito dias de etapa. É a soma de cada dia. Naturalmente, se um competidor tem um problema em algum dia, ele pode continuar. É que na soma dos dias, como ele teve um dia que ele não terminou, ele vai tomar aquele forfete, né? Que é o tempo máximo, a penalização máxima que ele toma no dia. O deslocamento, o especial. Ele acaba ficando muito, vamos dizer, distante de ter alguma disputa, aí falando pra quem tá brigando lá, pra aquela história de pódio, dos primeiros lugares. Mas naturalmente, como a maioria dos competidores estão lá, pelo environment, né? Pela viagem, pelo desafio, pela superação, e pelo dia após o outro dia, não necessariamente o resultado final, é que muitos continuam, né? Tem problema um dia, a gente vai falar hoje sobre o francês, que continua andando, mas que já tá fora da disputa da geral. Enfim, no caso do Judo e Dubina... Até porque é uma puta força que os caras fazem pra chegar até lá. Sem dúvida. O cara tá com equipamento lá, por mais que o equipamento não tá 100%, tá no 80%, 90%, ele também não tá 100%, mas, pô, já tá tudo lá, né? Você vai deixar de andar. E vamos se divertir, né? E você não vai deixar de gastar, já tá tudo gado, tudo que foi pra pagar, tá pago. É aí que tá o lance, né? Entendeu? A parte mais difícil já passou, então... Tá louco. Eu paguei mesmo. Se ele não quiser andar, me avisa, eu vou lá, eu ando por ele, pô. Já passei me pronto pro ano que vem. Até com o carro rachado, né? Até com essa trinca no corpo. Vamos escutar, então, a próxima entrevista, que é com o Boss, ele tá falando, ele fala sobre a referência, e depois a gente vai ter uma GoPro dessa referência específica que eles se acidentaram. Exato. O Boss, pro pessoal entender aí, o Boss é um baita amigo nosso aqui, que ele foi piloto de UTV, agora ele tá se especializando em navegação, ele navegou SAR, navegou... Ele é piloto. Ele é jogador de pôquer. Ele faz de tudo. Ele é aventureiro. Ele é um... É um irmãozão nosso. Bota aí. Vamos lá. E ele tá navegando pro Varela esse ano, né? É, ele tá com o Gabriel Varela. Bota o fone lá pra ver. Ele já foi com o Rodrigo Varela no... Ele foi com o Rodrigo Varela no... No SAR, né? Deixa eu colocar lá. No SAR, né? No SAR. E... E ele é... O bicho é bruto. Ele é marido da... Da Pamela. Da Pamela, Bozano. Ano passado ele navegou sertões pra Pamela. Já correu o SAR. Ah, eles ganharam, na verdade, o sertão. Ganharam, ganharam, ganharam na... O TV3. É, o TV3. O... O... Primeiro navegador dele foi com o Pedro McDonald. É. Ah, a gente tava na prova. Foi lá no sul, lembra? Tava, a gente tava. O Bozano que já fez duas pilotando e duas navegando. Vamos escutar aqui o áudio dele. O segundo especial foi muito completo. Ontem foi muito quebradeira. O pessoal acabou ficando bastante gente. Se eu não me engano, 20% do grid não completou. Tava muito difícil, tanto de navegação quanto perigo. Bem completo, assim, de mescla de terreno. Uma hora era areia, outra hora era pirraço, outra hora era só pedra. Então, foi bem completo. Os caras capricharam demais na especial. Hoje, também teve uma especial que, a princípio, ia ser normal, mas foi muito difícil de navegação. Navegação na metade de primeira foi inicial, foi muito forte, né? É, no começo já, os primeiros 20 quilômetros, muita gente perdida, muita quebradinha. Aquelas, o pessoal, eu nunca fiz regularidade, mas o pessoal falou que parecia regularidade. Então, tava bem difícil mesmo, sim. Foi bem, bem completa. E depois, na metade também teve um trecho com bastante navegação, que daí sim, eles até tinham falado no grif. Os navega, fazendo a diferença. Realmente foi bem difícil, o pessoal acabou perdendo o e-point, acabou se perdendo. Tava bem, bem complicado. Vou te mostrar o meu ponto de vista. Aqui ele foi uma referência, ó. Era uma esquerda 3 normal, que teoricamente não precisa ter todas as curvas na planilha, só que abriram um caminho errado. Então, tinha uma esquerda 3. Essa curva foi reto. Não, não tinha. Você vai ver. Foi induzindo ao erro, sabe? Mas sabe... Então, vários acabaram errando nessa curva ali. Entendi. Sabe que aí você vai entrar no ponto que eu entro na planilha, que eu falo que tem muita referência, e que as pessoas começam a andar muito rápido. E aí tem os dois lances. O primeiro é a pessoa achar que vai ter que ter todas essas referências, e a segunda é aquele cara que tá andando muito rápido, passa reto, freou, passou outro reto. Meu, lá atrás, aquilo que ele não colocou, e de novo, o risco de colocar todas... Vira uma estrada, né, cara? Quando uma passa, acontece... É, isso aí mesmo. Eu acho que vale muito a experiência de fora, assim, né? Porque, por exemplo, a gente que fez o SAR, fez um Dakar... O que eu falo... Você sabe que eles não colocam todas as referências, entendeu? 20 anos eu falo isso. Há 20 anos eu venho falando... A gente agora vai ver a referência de lá, só pra explicar pra vocês aí em casa, e pra pessoal aqui na mesa, Márcio, como que era o lance. Ela era uma referência que você vinha, e ela devia ser uma curva sutil aqui, fazendo uma barriga, e aqui tinha um desvio com um monte de pedra, que há 20 anos ninguém usa, então essa estrada sumiu. Então a estrada principal ficou sem esse desvio, essa barriga. Tá. Só que essa estrada, que ela existia lá, só que ela não existe, né? E o que acontece? Como hoje a planilha tá feita muito como rali de velocidade, eles colocam cada pedra, as pessoas tão andando nesse ritmo. Tem certeza que vai ter... Acredita muito, né? Tem certeza que vai ter toda a curva. Acredita muito. O pessoal, eu não consigo entender no rali até hoje, como as pessoas vêm numa lomba sem visão e conseguem passar acelerando. Acelerando. Cara, se eu não tô enxergando o que tem depois, como é que eu posso entrar acelerando? E eu acho mais engraçado ainda é colocarem na planilha, lomba sem visão, porque eu tô vindo aqui, me colocando na planilha, lomba sem visão. Ah tá, se não me avisassem, eu ia achar que eu tava cego, porque eu não tava vendo o resto da estrada. Eu naveguei pra bastante gente que tava começando, naveguei com o Guicaio, naveguei, bom, um monte de gente aí nesses bajas, e aí era muito engraçado a maneira como cada um enxergava esses obstáculos sem a visão. Então, muita gente acelerando tudo, e assim, e aí? Na cega. Não, não dá, não dá. Isso é o tudo ou nada, que hoje a categoria, o TV tá muito isso, você vê muito o piloto. Porque a diferença é muito pequena e o pessoal arrisca muito pra tentar... Mas por isso que no final você vai ter apostas aí, é que você tem nobres muito... Mas esse negócio da lomba sem visão, tem um trecho que até o Boss, navegando pro Gunter num rali de velocidade. Já viu esse vídeo? Não. Virou um meme até. Aí o Gunter fala, acredita, Boss, acredita, lomba, vai, vai, vai. Aí, tipo, ele tá cantando que ali você pode passar. Então, acho que quando os caras põem na planilha... Mas aí, tá virando um rali de velocidade. Não tem que colocar na planilha, amigão, você tem que fazer a sua leitura de terreno. É isso. E aí, o que que acontece? Como tava tudo vindo muito rápido, o que que acontece? Era uma curva e pode ser que o cara vindo num puta pau te induzisse ao erro irreto. Aí, o primeiro freio e a volta. Aí, aquela estradinha que não existia, ela começou a ficar mais marcada. E aí, vocês vão ver agora... Mas ali era só pedra, não existia estradinha no caso. Era uma um escape, né? A situação, pra mim, a leitura é muito clara. E as primeiras motos, você vê... Opa, era pra lá. E errou, lógico, lógico. É que depois de muitos passados... A gente tá falando que o Júlio... Deixa de ver, total. O Júlio tava largando em que lugar? Ele tava largando... Oitavo... Sexto, sexto dos carros. Ou seja, ele era o sexto carro. Mas lá pelos centésimos, não sei quantos as pessoas... Mas lá pelos centésimos, não sei quantos as pessoas... Passaram cem o TV's. E desses, eu diria que assim... Ninguém da organização avisou isso aí, né? Eu tinha um carro da organização parado do lado. Aí são outros pontos que, enfim... Sem assuntos polêmicos. Apesar de eu já ter gerado algumas hoje, hein? Vai lá. Esse é o Rufino. Esse é legal. Vamos ver se pega o som mais perto. O somzinho, olha lá. O pessoal vindo fundo, olha lá. Naquela areia mais clara, não sei se vai ser possível ver... É quando tem a curva pra esquerda. É agora. É agora. 3, 2, virou. Tá vendo que tava reto, ó? É. Muita gente passou reto. E olha a parede. Olha aí, ó. Olha o tamanho dele. Não, não, não. Mas eram aquelas outras pedras. É que o Júlio acreditou. Imagina que eles, na velocidade que eles estavam vindo, falou, é aqui mesmo. Porque viu marca. E aí o carro da organização. Tá vendo? E aqui vai sair agora a outra ruazinha, ó. É, agora você volta pro mesmo lugar, ó. Olha lá, vai entrar a esquerda, olha a ruazinha saindo aqui, ó. Fez a barriga, voltou. É, que eu cortei o vídeo. Eu cortei o vídeo antes do... Sim, mas dá pra ver que tem uma entradinha. Então, é nítido isso. Porque, na verdade, você tem uma curva, você enxerga ela, né? Então, por mais que você... Essa eu acho que tinha que estar avisado. Não, não, mas de verdade, assim, agora cá entre nós, uma crítica muito forte que... É porque eu coloco muita referência e, às vezes, uma referência importante e não coloco. Exato. Essa tinha que ter. Essa era uma reta de dois quilômetros, você falava no pé embaixo. No meio da reta, né? Essa tinha que ter. Uma barriguinha, né? Uma pedra de um metro e meio de altura. O que me incomoda, o que me incomoda, por exemplo, é nítido um desvio. Então, tem que ter. Agora, o que me incomoda é que você tá vindo na principal e tem uma saídinha aqui à direita que você nem vê e coloca na planilha. Pra quê? Tem muitas referências na planilha que eles colocam como um Y. Que confunde, né? Você não acha. Eu juro que eu já fiz rali procurando. Falando, meu, eu quero achar. Ainda coloco, às vezes, cinco saídas. Você fala, meu, aí eu olho e falo, nossa, ele contou três saídas lá na frente. Eu tô contando as cinco porque eu tive o... Eu falo que eu quero ver como é que acharam cinco saídas aqui. Então, são coisas que são desnecessárias. Essa referência precisava ter. Isso, sem dúvida. Vamos seguir aqui. Quem mais? Ah, olha lá. O famoso loop. O loop que tem uma... Sabe qual que é a maior... A maior novidade do loop pra esse ano? Não. Então, você vai escutar aqui. Você vai escutar. Você vai escutar. Não, não, hein? Já doi, não. Também, né? O Anda 2021 lá. Quer dizer, eu andei desde a... Já andei lá em 2001, acho que foi. A gente passou lá, eu acho que em 2002. É, 2002, é. Eu lembro que foi o ano... Foi aquele especial que entrou o toco no meu pé, cara. Essa especial tem história, né? Essa especial tem história. Essa você esquece, né, Tiagão? Agora, amanhã... A gente devia ter trazido o toco. Eu tenho ele até hoje, sabia? O briefing, eu achava que amanhã eu tava até fazendo conta com uma... Um consumo mais alto pra amanhã, mas amanhã não vai ter o areião. Amanhã é... Acho que deve ser muito similar pelo briefing com a especial de hoje. Essas especiais assim... Não sei como chama isso daqui. Seridó... É pedra, areia e um pouco de terra batida, né? É tudo, é tudo... Não, é a melhor região pra... E muita erosão também, erosão e alguns rios secos, assim. É isso que a gente... Não, é animal. Posso falar? Se mudesse a parte, eu acho que é uma das melhores regiões de pato pra fazer rali. Rali é isso, né? Eu acho também, sabe que... Assim, essa região aqui de Petrolina, ontem foi um dia muito difícil. É bem puxado também. Um dia fácil de errar. Com... Rápido, mas com muita... Muita pilotagem mesmo. Então, chegamos com o braço moído. Hoje teve o trecho, assim, até... Cento e... Cem quilômetros, cento e cinco de especial. Foi bem puxado. Depois de final, foi mais... Isso lembrando que é... Ele falando do dia de ontem, né? Tá? Isso foi domingo. É, dia dos pais. Chegaram os dois primeiro, tudo no mesmo minuto. Você viu que loucura isso, cara? Você viu que porrada, bicho? Dois horas e dezesseis. Eu tô aqui, assim, tô. Eu vou... Daqui a pouco eu vou jantar. Isso é praticamente empate técnico. A gente teve uma... Diferença de minuto, segundo... Falta de setenta quilômetros. Três horas. Eu tava vindo muito bem. Depois disso que ele foi rápido. Você tava sem freio, tá vendo? Não, mas é que se você abusa, meu... Podia perder a prova. Tinha cada... Cada pegadinha... Tinha os cumes, daqui a pouco tinha pedra na sobra. E eu perdi o jalapão. Desculpa, com todo respeito aos outros, mas eu perdi o jalapão. Total, claro. Eu errei no dia lá, que não tinha uma pedra. E eu tava andando muito bem. Então, assim, fiquei... Então, hoje eu não deixei o carro escapar. A hora que acabou o freio, eu diminui o ritmo e é isso. Opa, você vê como são as coisas na edição de última hora. Na edição, achei que entrar aí a parte da piscina não entrou. A maior inovação do loop esse ano foi... Eles me levaram uma piscina de 20 mil litros, montaram lá em Petrolina. É um caminhão pipa. Os caras são demais. Agora, o que a gente colocou aqui, separou... Muito curioso. Opa! A pipa do vovô? Não. A gente vai colocar aqui duas curiosidades, né? Uma é a on-board do Bruno. Ah, tá bem legal. Ah, essa on-board, lembrei qual que é. Que é um fato curioso, que isso daí foi no domingo, na parte mais rápida, que tinha muita navegação ali do rali. Na parte do chamado labirinto. Você vê que o Bruno tava vendo uma tocada tão forte, tão forte, que o navegador... O navegador se perde, né? Não, e o navegador se perde. Que, na verdade, assim, aí eles têm que ter uma sincronia grande. A gente, assim... E eles têm, né? Mas acho que foi um momento de... Você vê que... Aquelas on-boards ingratas que pegaram... Porque, na verdade... Pegaram o meio de calça curta ali dentro do cockpit. E pra mostrar o que é um drama de um rali de verdade. E o que é legal da gente observar também, assim, o Bruno é um piloto experiente demais. Já venceu o Sertões. O mais jovem já venceu o Sertões em UTV. Mas, assim... Às vezes, menos é mais. Então, situações como essas de muita navegação... Você ir mais devagar, você vai mais rápido, né? Total. Total, total. Mas aí acho que faltou um pouco de alinhamento lá entre os dois. Que isso aí você deixa de errar, né? Olha lá, já começou as dúvidas. Direita pra cá, vai lá. Olha lá. Direita e esquerda. E o pior era que era... Olha, e você vê que tem rua pra todo lado, né? Quatro porcações seguidas. Tipo, acelera menos, entendeu? Mas, enfim... O visual é tudo igual, né? Se perder... Fora o erosão que tinha aqui. Que bela erosão, hein? Olha as erosões. Meu, mas erosões gigantes. Escuta um buraco, buraco, assim, né? Um carro já quebrado? Ah, deve ser da organização. Já pegou uma poeirinha aí. Ele tava perto de alguém certo. Antes da árvore, né? Olha quantas áreas. Só tem árvore. Eu adoro na planilha quando eles falam isso. O radar começa na árvore. Você tá na Mata Atlântica. Você fala, legal. Qual delas? A seringueira... Você fala, ele tá bem confiante, né? Sabe onde ele tá. Você vai escutar daqui a pouco. Esquerda no vento, esquerda no vento. Esquerda no vento. Tá andando em círculo. É, parece que sim. É, mas era realmente um... O que que esse cara trazendo na frente, hein? Ali era a direita. Olha, ele tá procurando a direita agora. Você vai ver. Ah, é? Ele vai falar, era a direita, era a direita. Aí aparece uma cerca, fala, tem círculo. É, chega no carro. Olha lá, a direita. Direita? Direita ali. Levanta o microfone. Direita ali. Olha o microfone. O meu microfone, Bruno. Tá bom aqui? Melhorou? Melhorou? Exato. Fora. Você tá falando certeiro. Ah, mas você tá andando nessa velocidade. Eu acho que aqui temos que defender os navegadores, entendeu? Agora até direita e esquerda. Olha lá, lógico que é pra esquerda aí. Aí, agora. Só que ele não vai se achar agora. É lógico, agora já bagunçou todo o odômetro, já não sei... Ó, não sei mais onde a gente tá agora. Quando abre o caderninho assim, os dois devem ficar em pânico, né? Navegador e... Não, quando fecha o caderninho você fica em pânico, porque o caderninho tem que estar aberto, na parte certa. Ó. Nada de cerca. Vocês estão errados. Não, fora que o... O Gustavo já tá 15 páginas na frente. Ele já chegou na cidade. Ih, é radar. Entraram no radar. E pro outro lado. Pra esquerda. Pior que eles não erraram tanto. Eles estão no lugar certo. Isso é um momento dramático dentro de um cockpit. É, é muito delicado, cara. É um drama, meu, que assim... Eu já passei, eu já me perdi, já navegando, já, pra... Com invasão, a gente já se perdeu, até em baixa. É... E a hora é dureza. E aí, como manter a calma no momento desse, por se encontrar, né? A moral vai lá pra baixo. O lance é agora, você vê, quando eles estão voltando na contramão, isso é muito perigoso. Então, enfim, tem que tomar muito cuidado. Na verdade, isso que o Bruno tá fazendo, até, é que o TV, eu não sei como é que funciona, mas normalmente na moto, a gente volta fora do percurso, né? Você não passa, porque... No meio, né? Primeiro que, se você volta na contramão, no meio da especial, você, teoricamente, você é desclassificado. Você não pode andar na contramão de uma especial. Então, já tem vários fatores aí pra você tá avaliando e... Poder ter punição. Os carros, os carros também andaram na contramão aí. Tem entrevista deles falando, falando que eles andem muito na contramão. Pois é. Eu não sei como é que funciona... Mas se é a única pista que tem, fala, como volta? Não tem mão em contramão. Não, mas aí é por fora, você vai comendo o mato. Por fora, né? É. E, teoricamente, assim, se você se perdeu... E já teve rali que o pessoal bateu de frente, hein? Já, já, aqui no sertão. Muito. Se você se perdeu, teoricamente, quando você voltar, você vai sair na prova. Você não pode voltar à prova na contramão. Senão, é que, normalmente, rali no mundo inteiro acontece no deserto, né? Aí, quando é situações assim como estradinha marcada... Mas, olha, é um deserto isso daí, praticamente. É. Mas, enfim, aqui eles já estão... É, eles já estão praticamente em lugar nenhum ali. É, eles já estão completamente perdidos. Mas, uma coisa que eu queria levantar é impressionante como é que tem que ser esse trabalho entre... Navegador e piloto. É, porque, assim, eu, quando você é piloto de moto, piloto de quadra, você tá sozinho. Mas o piloto tem que sentir também que ele tá andando um pouco mais forte do que o... É, mas o que eu quero dizer... O lugar... É, o que eu quero dizer, é isso que o Márcio falou, é a corresponsabilidade de trabalho em time. Total. Porque, assim, você tá num quadriciclo, você tá numa moto, você tem um time, né? Você tem mecânico, você tem um monte de gente envolvida na equipe, mas... Ali é você. Ali na hora é você. Então, se você... Seria o navegador, você... Preciso devagar, não tô conseguindo navegar, você navega. Se você se perde, você se xinga, né? Você vai se xingar, vai falar burro, idiota, você tem lá os seus mantras. Mas é você com você mesmo. Total. Agora, quando são dois, você precisa manter muito a sanidade mental, pra num momento como esse... Não mandar o cara... Nem o navegador ficar indignado com o piloto, e nem o piloto também, porque imagina o Bruno, eles que fizeram o melhor tempo no prólogo. É. Esse é o drama real de um piloto, um navegador dentro de um cockpit. Era o melhor varela até então, na geral. Aí tá uma perdida dessa. Tanto é que hoje... Se eu sou piloto, se eu sou piloto, acho que chuto o navegador, falo deixa que eu navego ou eu. Tô brincando, nunca faria isso, mas... Qual que é o próximo vídeo que a gente tem? E hoje o Bruno levou, né? E aí esse próximo... Hoje nós foi no melhor, né? É. Vamos já entrar que a gente já tá com o final do... A gente já tá no final do programa e estamos na primeira pauta. Que legal, que eram as entrevistas. Agora a gente vai voar pra falar os resultados de hoje, de amanhã e de... E de ontem. Vamos saber pra onde. Essa daqui foi só uma última imagem curiosa que a gente colocou, que é uma on-board do Rodrigo. Chegando no Jean, né? Então isso foi no sábado, quando ele chegou no Jean. E aí ele, enfim, pediu ultrapassagem pelo Stella, que a gente já vai explicar aqui. Aí o Jean aceitou, porque aparece o gol na... Demorou pra aceitar, quando aceitou liberou. E aí a gente... Demorou pra aceitar, demorou pra abrir. E tinha um outro TV também que aparece, que eu vi depois, que tá do lado esquerdo. E aí a gente pega também uma sonora, e a próxima, depois da on-board do Rodrigo Varela, é uma sonora dele. Aí essa imagem é quentíssima, porque é de hoje. Que ela é de hoje. Pegando fogo. E aí ele falando que ele teve o mesmo problema com o Jean de ultrapassagem. Então a gente só... Vamos deixar ele falar isso, né? É isso. Vamos entrar nessa. Então aí ele tá vindo no... Olha lá, um baita pó. É. Uma crítica... Perigo, eu já dei uma pancada no pó, assim. Mas tá muito longe. Isso é uma crítica... Mas aqui já não dá pra ver, ó. Ah, mas não dá pra ver, faz parte. Só que é aí que tá. Ah, eu acho que tanto o Jean quanto eles passam outro TV. Repara aqui desse lado. Você vai ver que vai ter um TV parado. Mas eu acho que tá quebrado mesmo. Eu não sei. Tá bom, pode estar trocando correia, qualquer coisa. Aí é problema pra parte técnica. Mas uma hora vai aparecer um TV aqui desse canto. Repara. Isso é um perigo, cara. Ainda assim, mas o... Mas assim, mas sabe o que que acontece? É que, Gui, a gente que... Principalmente o... A gente veio de uns anos que não existia esse... Olha lá, ele tá dando o Estela de novo, ó. Tá indo o Estela, tá vendo? Tá procurando, tá procurando. Tá procurando. Ele deu o Estela de novo. Ele tá dando o Estela. Ele deu o Estela, é. O Estela é aquele equipamento na direita. Isso se chama Dá o Estela, porra. Ó, ó. Viu? Tinha um laranja parado ali. Tava quebrado, olha aquele ali. E ele... Quando o piloto quer pedir ultrapassagem, ele aciona o equipamento. Mas tá quebrado, o Estela tá ligado. Se o outro veículo tá num raio de 300 metros, ele recebe uma mensagem que tem um carro que ele tem que ultrapassar. Aí agora o Jean tá aí, ó. Tá aí, ó. E aí, no que o carro da frente autoriza, aparece gol pro cara de trás. Mas é o Jean mesmo aí na frente? Não parece ser o Jean, cara. E aí ele, enfim, pode ultrapassar. Você tem certeza? É X3 na frente, eu acho. Ó, e aparece o gol, um verde, falando, ah, o piloto da frente recebeu o seu sinal, ele tá ciente que você quer ultrapassar, pode passar. Você tem certeza que é o Jean aí que tá indo? O... Nesse vídeo? É o que a gente... É o que ele mesmo fala e o que o pessoal da prova fala. O... O que acontece numa prova como o Cross Country, diferente de uma prova em circuito fechado, que larga todo mundo junto... Não era o Jean. Não era o Jean. Isso eu posso falar pra vocês. Fizeram um X3 azul. Se quiser voltar no vídeo e ver. Ah. O que acontece... Depois ele teve esse problema de ultrapassagem, mas esse vídeo não é... Ah, eles pegaram... Eles comentaram... Era uma outra imagem... Pra mostrar. Pra falar. Tá fazendo muita poeira, não sai da frente. Tá bem complicado essa ultrapassagem. A gente não sabe como é que é o rádio que chegou, tem que abrir, né? Mas vamos lá. Temos bastante quilometragem pra frente. Se Deus quiser, ele vai ter que colocar a mão na cabeça e abrir pros mais rápidos. E aí, Rodrigo, vale boa sequência. Toma essa aí, então, pra gente terminar naquele jeito, hein, Thiago? Ô, meu camarada! Olá, Thiagão! Você viu que mandou pra gente aqui o áudio, né? O nome tá lá bravo. Depois dessa, dá pra terminar. Não, eu acho que assim, só comentando... É pra poucos, hein? Tá certo que ele... Rodrigo Varela, o atual campeão de UTV, mas falar que o maior campeão nas motos precisa ter mais experiência... Não sabe como é que é o rádio, né? Mas eu só terminando de explicar sobre ultrapassagem, que assim, diferente de um circuito fechado, onde todo mundo larga em linha, e aí você tem aquela disputa por milésimos, né? E ninguém vai querer o outro deixar o de trás passar. No rally, como cada um tem o seu horário ideal, é em função da classificação do dia anterior, independente de eu estar largando atrás da outra pessoa, porque eu fiz um tempo pior que ele no dia, não necessariamente é que eu ande pior ou que eu não ande melhor no outro dia. Então, quando eu chego no piloto da frente, ele é obrigado a dar ultrapassagem, né? Porque se eu larguei um minuto, dois, cinco, dez minutos atrás dele, quando eu chego nele é que eu já tirei todo esse tempo. E aí, como a gente anda por roteiros inéditos, desconhecidos, estreitos, que só passa um veículo, a gente tem esse equipamento que pede a ultrapassagem, e aí o piloto passa. Passível, inclusive, a ter desclassificação. Se, depois de três pedidos de ultrapassagem, o competidor não der a ultrapassagem, ele pode ser desclassificado. Vamos ser muito rápidos agora. É importante comentar que é especial de hoje, que foi o início da etapa maratona, né? Que essas imagens são de... É a imagem da ultrapassagem, pelo que a gente... Tudo foi sábado e domingo. Tudo foi sábado e domingo. E a imagem da entrevista é do abastecimento de hoje. Vamos começar falando de carros? Isso mesmo. Então, eu queria falar da primeira da especial de hoje. Especial de hoje, ela tinha deslocamento inicial de 74 quilômetros, depois você ia para o trecho especial de 404, que era o primeiro trecho da etapa maratona, e depois um deslocamento de 31 quilômetros até o parque fechado em Chique-Chique, na Bahia. Chique-Chique, famoso Chique-Chique. Chique-Chique, como é que a gente terminou nas motos? Nas motos, mais uma vez, mais um Klein, colocou aqui 1 minuto e 50 no segundo colocado, que é o Gabriel Soares, e aí veio uma sequencinha aqui, Gabriel Bruni, o Marte do Prisciz, e o Ricardo Martins, todos nesse mesmo minuto, é impressionante que assim... Mas o Klein ainda pegou uma porteira fechada aí, um arame que ele se enroscou, inclusive foi pedir agora na noite para descontar o minuto do tempo dele. Aí mais um Klein, tem que entender como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, eu já escutei de um antigo organizador... Se tem GoPro, se tem GoPro fica fácil, se tem GoPro fica bem fácil. O que falou para mim, falou assim, esses são os problemas de você largar em primeiro. É, mas é verdade, eu ouvi falar isso. Mas enfim, com esse resultado de hoje... A cerca fechada da Fazenda... É importante falar da Especial também, né, Tiago? A Especial hoje, ela começava com um trecho de serra inicial, com bastante pedra, bastante trial... Subida, né? Falou que tinha uma subida de 10 quilômetros... Os pilotos de moto que vieram lá na frente, pegaram um pouquinho de garoa, deixando essas pedras ainda mais escorregadias para justo aqueles que não tem quatro rodas, então aquele drama a mais, que deixa tudo mais gostoso. E aí depois, muita estradinha de acelerar, que deve ter sido mais dessas estradinhas que a gente viu aí, devia ser uma estradão muito aberta, devia ser aquelas estradinhas vicinais que você vem... Bom, o que a gente teve hoje também, só para finalizar aqui o resultado das motos, com esses resultados de hoje, o Maison Klein continua então na liderança, ele está aí mais de 16 minutos na frente da Argentina, do Martin e do Plicis, que daí já vem numa sequência aí com o Ricardo Martins, um minuto atrás dele, o Gabriel Brunin já com uma grande diferença para o Ricardo Martins, aqui já está bem definido os pelotões, tá? A gente tem aqui um primeiro pelotão, que é o Maison Klein, o Martin e o Ricardo Martins, e aí daí já entra no segundo pelotão ali, então a gente aqui tem uma característica de quem provavelmente vai ser o campeão da edição esse ano, vai ser um desses três. Um outro problema que a gente teve, que a gente estava comentando na etapa de hoje, foi a água, né? De ontem para hoje, parece que boa parte aí do acampamento pegou uma virose, inclusive teve piloto que não largou, o Marcos Witt, que andou bem pra caramba no primeiro dia, pegou uma vira, ele e o Spolidoro, eles não conseguiram largar para o dia de hoje, e aí perde duas etapas, né? É assim que é a maratona, né? Você perdeu a primeira, você não pode fazer a segunda, é isso? A gente comentou sobre a etapa maratona, nem comentamos sobre a etapa maratona. É, não, que a etapa maratona, como funciona, né? Normalmente, nos cross-countries, o competidor não pode ter ajuda externa, de mecânico, de nada, então quando ele larga, começa o dia, ele tem o deslocamento inicial, ele larga na especial. Do começo da especial até o final da especial, só o piloto e qualquer outro competidor pode mexer nas motos, né? Nos veículos. E peças, igual, você não pode ter um auxílio externo. O que acontece na etapa maratona? A etapa maratona são dois dias em um. Então, você vai começar o dia, tem o deslocamento inicial. Começou a especial. Do começo desse especial até o final da especial do segundo dia, ninguém pode mexer no veículo. Então, na noite, no final desse dia, quando normalmente tem aquele acampamento, que os mecânicos costumam desmontar o veículo inteiro e remontar ele novo, praticamente, para o outro dia, na etapa maratona não tem essa chance. Não existe essa mamata. Então, é uma especial que todo mundo já entra com essa consciência de falar, olha, o pneu que a gente vai estar usando, todos os equipamentos aqui, a gente vai ter que usar. Inclusive... Parece que a gente tem notícia quente aí, Gui. Hotline acabou de aplicar aí. Complementando o que você está falando do negócio da maratona, acabei de falar aqui com o Kaique, que é navegador do Lucas Moraes, que são os atuais campeões, e ele explicou hoje como é que foi o dia... Vou até botar o áudio aqui. Por favor, olha lá. Nossos repórteres em campo. Ele sabe o que faz ao vivo. Hoje foi um início com muita pedra, muita pedra, aí a gente furou um pneu logo de cara, e aí a gente trocou, e como a gente, a especial começava, continuava com muita pedra, a gente administrou muito no começo ali, a gente veio bem mais lento, pra não furar pneu, e aí a gente começou a acelerar um pouco mais, depois que tinha saído das pedras. Aí a gente veio nos radares, tinha muito radar hoje, a gente veio meio monitorando ali com o Gastaldi, que é quem tá brigando com a gente na geral, né, e aí veio meio administrando, mas o começo a gente veio mais tranquilo, administrando pra tentar largar amanhã, pelo menos com um step, né, porque hoje é maratona, então se a gente furasse mais um pneu, amanhã a gente não teria step nenhum, então foi isso, mas era bem difícil, a especial. E aí... Estamos chegando em terceiro, né? É, mas olha que coisa. Mas foi exatamente o que a gente tava falando. Era o que a gente tava falando. Amanhã, como é que você faz pra largar sem step? Mas olha que loucura. O Deninho também, né, fez um depoimento desse. Como o Rally é uma caixinha de surpresa, né, porque você pega, a princípio, você fala, no que a gente tava vendo de resultado, o Lucas vinha se mostrando ali já tomando uma liderança sozinho, né? Só que amanhã. Mas também... Se amanhã ele tem um problema com o pneu... Ah, é, entrega tudo, né? Tudo. Lógico. E aí a gente tem Marcelo Castaldi, a gente tem Marcos Balgaard... Não dá pra falar que a Toyota vai mal na areia, né, que agora provavelmente a gente começa essas etapas de areia. Mas o que a gente tava falando... Mas assim, teoricamente, as Toyotas tiveram mais vantagem nesse começo de terreno e agora os próximos terrenos tem vantagem o Centurion, Bajatec, Hunter, o bug do Carlinhos Ambrósio. Então são carros que provavelmente você deve ver dando uma escalada no pilotão. Vindo forte. Que desempenha mais na areia. Um dos bugs teve problema hoje, pediu apoio mecânico, parece, né? Que foi o do Christian. Então... Ah, o Baum, né? O Baum teve problemas hoje na prova. O Christian depois da primeira parcial lá, que foi super bem, 1 e 9, 1 e 9 na primeira parcial. Logo depois, pediu socorro mecânico. E bom... Acabou em primeiro ainda, né? Não, o Marcos. 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 Vamos dar sequência aqui nos resultados do TV. E é o que a gente tava falando, né, o Fantasy. Tem alguém... O único que se pode dar o privilégio de poupar é quem tá na frente, o líder, pra defender. Ah, o resto tem que correr atrás. Porque é isso, é um erro que o cara joga tudo no ventilador. Olha lá, a gente falando dele, mostrando as imagens lá daquela perdida que o Bruno levou no domingo. E hoje... Abaixou a cabeça, é isso que se chama superação, que é uma coisa que resiliência, né? Que os pilotos no rali tem que ter muito. Mesmo depois de um dia difícil, você tem que colocar a mão na consciência. Ele e o Bortolanzas se acertaram ali na DR da noite. Recuperaram tudo e hoje meteram nada menos do que o primeiro lugar. Já fizeram o melhor tempo, colocando um minuto no André Hortz. E aí, é muito legal ver no TV como tá uma categoria muito disputada, né? Porque é tudo diferença de dois minutos, um minuto, dois minutos. É legal de ver, né? Não deve ser legal de participar. De seis horas. Não, isso mostra o que está extremamente competitivo. Porque numa especial de seis horas, Gui, com todo o respeito, um minuto, dois, pra mim é empate técnico. Eu sei. É empate técnico e... Já foi disso até no passado, né? E aí basta você entender e fazer um filtro aqui pra entender quem que é o... Quem que... É muito louco, né? Porque a gente no cross-count, você entra pra tudo e ganhar e tudo mais. Mas você tem aquela prova de consistência. Estão na mesma casa de, né? Tipo, ó... É... Olha, um destaque importante do Top 5 de hoje... Qual vai ser o seu e qual vai ser o meu? Acho que vai ser o mesmo. O meu, é. Tem que ser. É o mesmo. Você não precisa nem falar. É lógico. É o Felipe Fraga. É o meu empecínico. Meu Deus, impressionante. Impressionante. Posso falar? Que evolução. O menino tem o dom mesmo, cara. Quem que seria as suas apostas? Já que a gente tá aqui, quais seriam as suas apostas? Falando hoje do que você tá vendo, cada um vai falar aqui as apostas de quem... Deixa eu reolhar. Os top 3 do TV. Só um outro parênteses também que é bem curioso aqui. Vou dar uma olhadinha na geral antes de responder. É, malandro, malandro, é o gato que já nasce com bigode. Eu quero ver como ficou essa salada aqui. Os... Ó, eu diria que... Denise Nascimento está na liderança. Denny tá liderando. Bruno em segundo. Gabriel em terceiro. O Bruno tá um minuto do tempo. Rodrigo em quarto. É os três varela um atrás do outro. Essa família é pé embaixo, irmão. Os três um atrás do outro. Deninho em sexto. O Deninho tá vindo ali, ele vai dar canseira. Amanhã é o dia dele do Deninho? Amanhã é o dia dele do Deninho? Ele vai dar canseira, né? Amanhã é o dia dele? Não, o Deninho é um... Assim, pra mim... Ele tá entre um dos favoritos. Pra mim também, não tem como. Sem dúvida. É porque eu gosto dele pra caralho. No final de amanhã eu te falo se o Deninho vai ganhar ou não. É. Amanhã é o dia dele. Porque é a hora que eu acabar, você tá pra maratona. Eu vi a entrevista dele agora no final, falando que poupou. A gente filmou a entrevista dele, não? Não, apareceu na Baixa Poeira. Pesão. Foi o finalzinho da Baixa Poeira. Ele falando, vi ele trocando a correia ali no abastecimento. E aí chegou lá com dois pneus inteiros. Você ainda enxerga? Quanto tempo que tá aqui o Deninho em nascimento? Quantos minutos ele tá do primeiro? Ele falou que tá poupando o equipamento. Nem precisava trocar correia. O Deninho tá um minuto. Não, não, não. O minuto do anterior e do primeiro. Eu estou. Qual? O Deninho, você disse? É, o Casarini. O Deninho tá tomando 13 minutos. 13? De 13 horas e 10 pra 13 horas e 23. Ah, então 13 minutos ainda é um tempo muito administrado. Muito, muito, muito. Tá no jogo. Tá no jogo. Mas, ó, o próprio Gabriel Sestari tá muito bem. O Gabriel que também estreou esse ano no SAR. O David tava vindo muito bem, não conseguiu largar hoje. Parece que ele teve problema, né, que tenda... Foi, foi, foi... Ele fez P2 na geral, que pena, cara. Ele foi um que não conseguiu ganhar da virose. Ele vinha pra acelerar. Derrubou eles. Tiago Fraga e Felipe Fraga que estavam pra fazer uma entrevista pra gente. Ontem a gente não conseguiu. O Gabriel também. Ontem foi um dia muito puxado com essa questão da água. Muita gente realmente passou mal. Muita gente. Os pilotos chegando visivelmente desdratados. Esse Léo Beleza, eu não conheço, mas o cara, ele tá em 15º da geral de Turbo R. Não, o Léo já foi esse de moto. Esse cara acelera tudo. De Turbo R, meu querido. Parabéns, velho. Parabéns, parabéns. Especial. O cara na maratona de Turbo R. E o cara me meteu um 15º na geral, velho. Você vê que... Vou tirar o chapéu pra ele. Nelcinho Piquet tá em 30º, mas daí já meia hora atrás. Eu tô procurando aqui, ó. Leandro Torres, 34º. Eu vi o Tiaguinho. O Tiaguinho tá bem. Tiaguinho tá bem. Tiaguinho Kike. Fábio Pironde. Fábio Pironde. Vamos fazer uma outra pontuação. Lá atrás eu tinha falado que os polares iam aparecer. Eles apareceram ontem. O Gê fez o P1 na categoria. E hoje os canãs estão voltando. Tem cinco canãs na frente. Vou te falar. Obrigado, vai ser até o último lugar. O Jean que você acabou de falar. Final da última corrida. Como é que o Jean foi hoje? O Jean não vi como ele foi hoje. Eu tô vendo aqui na geral. Ele tá com... Eu vou ver a última corrida. 53 minutos pro primeiro. Ele tomou um fumo hoje. Aconteceu alguma coisa. Já tá fora da prova. É, ele foi ultrapassado, né? O Rodrigo Varela. Hoje ele tava com um problema, o Jean, eu acho. O Fábio Pironde, que até ia gravar uma entrevista com a gente ontem. O Jean parece que ele furou pneu nos primeiros 200 quilos. Não, mas ele tomou 50 minutos. Não, não, não. Isso daqui é na geral. Mas ele tava super bem na geral. Então, mas parece que ele furou pneu nos primeiros 200 quilômetros de especial. Ontem a gente já teve aquele comentário do Rodrigo Varela. E hoje também. Então... Bom, vamos pra finalizar aqui que a gente já tá estourando o nosso tempo. Eu sei, tá muito bom aqui ficar com vocês. Mas a gente precisa parar por hoje, né, Marcião? É, a gente começa a falar e conversar. É, a gente precisa parar por hoje. Vai o dia inteiro aqui. Eu vou puxar aqui o resultado dos carros. Então, o... O Jean Azevedo set... Você nem sei como é que fala, velho. O quê? Fala o número. 76º, 76º, velho. Hoje ele deu... Pode ter furado o segundo pneu dele. Que pneu, velho? Tá louco? Mas posso falar aqui o que acontece? Pneu, você troca e vai... Não. Pode ter quebrado a roda. É, não. Uma série, tipo, na verdade, assim... Sete horas de prova, velho. Não, então ele não tem... Ele tá tomando os 50 minutos, tá vendo? Os caras viraram 6 e 12. Ele virou 7 e 2. Mas isso é uma... Mas pode ser uma série de problemas mecânicos. Que são coisas que qualquer um pode ter. Não, exato. Qualquer um. Acho que isso deve fazer parte da experiência, do aprendizado. Mas o cara que veio de P1 pra ir pra 76º... Mas é um primeiro rally do Jean. É lógico. É um primeiro rally do Jean. Teve problema. E amanhã a gente vai poder falar qual que é o problema. Exato. E ele e o Fábio Pirondi, né? Hoje no Loal já deve ter mais dicas. Você ia falar do Pirondi? Ele tá aqui junto. É. Pirondi tava liderando o rally, ele tá com 7 horas e 8 de especial hoje. Deu ruim. Deu ruim pra eles hoje. A gente vai saber. Pirondi é um super parceiro. Não deu ruim. Não foi um pneu, entendeu? Vinha andando forte. Era um dos favoritos. É. E numa dessas... Dois pneus em 20 minutos. Sim, sim, sim. Dois pneus e uma correia é 30. Dois pneus e três correias é 40. Numa dessas ele saiu da disputa do rally. Acabou. Acabou ali. Acabou. Acende luzinha. Tinha que indire, né? Lógico. Super aquece. Modo de segurança. Correia. Pneu. É isso. Aí você não tem mais reserva. Você vai terminar mil quilômetros no total. Ou às vezes você fica esperando alguém chegar pra pegar. Aí você começa a tomar estela. Estela, 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 estela. Acabou. Acabou. Mas vamos... Vai que ele pegou a virose também. Mas vamos falar quem tá na disputa ainda? É isso. Bora, bora, bora. Então vamos pra carro. Na disputa ainda em carros temos Marcos Baumgart, que venceu o dia hoje. Vai, Marquinho. Silvio de Barros pegou de novo um segundo lugar. Lucas Moraes, com ainda esses problemas que o Kaique passou pra vocês. Ele ainda terminou em terceiro. Deu uma poupada boa. Marcelo Gastaldi, que também vem andando forte com... Que é um grande candidato ao título esse ano, hein? Todos. Você vê que a tocada dele tá limpa. Ele é o que tá menos chamando atenção, mas ó. A onça lá que é pintada no carro dele tá vindo, ó. Tá aparecendo sempre, né? Ó. O legal aqui de ver é o Glauber, cara, em quinto. Show. Carlinhos Ambrósio, em sexto. E aí já vem Marcos Moraes, sétimo. Rodrigo Aschi voltou pra competição. Ó, que legal. Enfim, vamos agora... Ah, um que eu gosto de destacar aqui também sempre, que é um grande amigo, o Pedro Prado. O Paulo Góes, ó lá, décimo primeiro, décimo segundo. O Fefo Rossetti, em décimo terceiro. Enfim, tá também uma disputa boa nos carros. Claro, respeitando suas categorias, né? Porque a gente tem lá as super máquinas e os mortais. Vamos ver aqui pra finalizar os Geraldo de Carro. E eu já vou pensando aí no palpite de amanhã, que agora vai ter que ser papum, que agora não temos tempo. Bom, o Geraldo de Carro, os Lucas, continua ainda em primeiro. Tá nove minutos na frente do Gastaldi. Isso não é nada. É muito pra essa super nave que ele tem, mas não é nada. É, realmente, é uma troca de pneu, é uma árvore no caminho, alguma coisa que... Silvio de Barros em terceiro. Daí já há nove minutos o Gastaldi. O Silvio de Barros tá com o navegador, é o Ramon, né? Tá com o Ramon. Tá com o Ramon. É o piloto de moto. Muito bem. Navegou por muitos anos, há muito tempo aí, junto com o Zé Hélio. Ótimo. Ele era com o Zé Hélio, né? Piloto freguês de moto, brincadeira, já tomei muito pau dele, mas já dei alguns. Olha lá. E o Baung tá em quarto na Geral de Carro, há 35 minutos do Lucas Moraes. Essa já é uma diferença. 35 já é a diferença? É, o que eu acho que o Marcos aqui, né? Esse pessoal que tá mais aqui, depois de 30 minutos, é torcer pra que exista uma briga grande lá na frente e que o pessoal se dê mal. Total. Porque realmente tirar 35 minutos é complicado. E como é aquela história que a gente falou... O dia mais longo já foi, né? É, e é aquela história que a gente falou, né? Isso, o especial mais longo já foi. Como o primeiro dia... Como é que o Marcos perdeu esse tempo todo? Foi atacando. O Lucas, que tá ali em primeiro, que tá 30 minutos na frente, ele vai tá atacando? Não. Ele tá andando... Foi na regularidade. Entendeu? Acho que ele ainda tá com aquela atleta do ritmo do Dakar com o Heber atrás dele. Por isso que a gente entra naquele ponto, entendeu? Que no primeiro dia o cara vai entrar com foca nos dentes. Ele tá achando que o Heber tá atrás e querendo fazer bonito. E que tá fazendo maravilhoso. E meus queridos, queria agradecer mais uma vez pra você que conseguiu acompanhar a gente aqui até o final. Até a próxima, obrigado aí. Mande suas perguntas, mande seus comentários. Tá sendo um prazer imenso estar aqui junto com vocês. Dê seu like, encaminhe esse vídeo. Amanhã... A gente todo dia tá inovando, né? A gente aqui como o Rally, a gente todo dia tá inovando. E amanhã qualquer novidade... Conta pra eles, Thiago. Vai ter piscina? Não, amanhã... Dupi, presta aí, por favor. Aí a gente pode ter pizza. Amanhã vamos entrar ao vivo. Amanhã é ao vivo. Às oito horas da noite. Ó o Márcio me olhando o que ele tava falando. Será que é isso? Vamos entrar ao vivo, oito horas da noite. E digo por quê. Porque a gente vai entrar junto com o Luar dos Sertões. Um programa muito legal de cobertura dos Sertões. Que meus amigos da Live Sport estão fazendo. Que eu tive o... Ano passado você fez junto, né? Milégico. Assim, tive a honra de participar o ano passado. E tem uma relação muito bacana com eles. Então vai ser uma maneira da gente dividir de novo aqui. Tá numa bancada junto. Bate-bola à distância, né? Então a gente vai, se você quiser, acompanhe o Luar dos Sertões pelos aplicativos dos Sertões. Acho que tem que acompanhar o programa lá de qualquer jeito. E acho que tem que ver o nosso podcast também. Fazendo nossos... Através da onde, Thiago? Conta daí. Do moto.com. Aliás, depois de ver o nosso comentário sobre o programa, eles vão curtir muito mais o programa. Porque aí... Sem dúvida. Sem dúvida. O cara vem com outros olhos. É fomentar as coisas boas, né? Mostrar como está sendo... Reverência, descontraída, aquele bate-papo entre amigos. É isso. Muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Até amanhã ao vivo. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.